O mês de agora que eu me lembrei de uma coisa aqui Importante e séria, velho Que eu não falei a vocês Eu não falei Eu tô um pouco arrasada Hoje já é 4 e eu não dei ainda Hoje já é 4 de janeiro Já tem 4 dias do ano e eu não dei ainda Gente, isso é sério Isso é muito sério Agora é sério, gente Sem resenha, sem resenha, sem drama, sem drama Vocês já transaram esse ano? Não me conta aí Já fizeram sexo? Já foi? Ah, que ridículas Ah, me poupe, viu? Vocês querem fazer inveja Oh, lindas Gente, eu dou passar Vocês já fizeram sexo esse ano? Me conta Mas na virada, tipo assim, vocês fizeram sexo Na virada ou não? Ah Ai, que recalque Que inveja Mentira Como foi, hein? Me conta Me mandam direct Gente, eu sou cada Agora que eu vim me tocar, gente É real Que hoje já é 4 Mas, tipo assim Também eu tô sem nenhum paquera, entendeu? Tô sem nenhum paquera Então Tô de boa Tô tranquilo, né? A gente não pode também sair distribuindo pra um ou pra outro Não pode Ainda mais eu que sou uma mulher séria Recapitada Ido lá E para casar Eita, minha gente Pera aí Agora que eu me toquei de uma coisa Vou até mandar um recado pra vocês aqui agora Mulher Mais um ano terminou Mais um ano começou E nós Tá aqui, olha Encaiada Sozinha Ninguém quer Eita que Tá no inferno Sozinha E lacerada Ninguém quis Ninguém assumiu ano passado E esse ano vai ser a mesma coisa Ninguém vai querer de novo Se eu não arrumar o amor da minha vida esse ano Eu desisto Ah, não Quer dizer O amor da minha vida eu já arrumei Sou eu Mas pra vocês entenderam Um outro amor Sim Não, mas porque assim Eu já comecei o ano Levando uma rebocada da outra aqui, ó Tá bom Tudo certo já Tudo certo já Não é porque não saiu do seu bolso, né, linda? Ah, ah, ah Entender de cháu Os moradores da cháuzinho sonsa Eu vou querer Ai, minha B Ai, minha B É o quê? Ai, minha B Como é? Ai, minha B Ai Gente, ah Deixa eu mostrar aqui a vocês A varanda daqui de Casa da Roça Que a manhã fez Que Eu não mostrei a vocês E vocês estavam me cobrando um direct E eu vi alguns directs Desde a outra semana Quando eu falei Mostra aí como ficou Ficou bonitinha, gente Foi uma invitação de babu, olha Aí aqui agora, ó Fazer essa varandinha, ó Ficou lindinha, não foi? Agora eu vou botar sabe o quê? Eu vou botar Uma mesa aqui Que linda que eu vi lá numa loja Com uns banquinhos Na verdade não é uma mesa É uma mesinha pequenininha Com as poltronazinhas Bem chique Bem acolchoadazinha, assim Que é pra hall mesmo Pra sala, pra varanda, assim Fora Isso, né? Mas é bem linda E Gostaram? Linda, né? Eu gosto Agora, ô amor Quando eu tiver tempo, assim Quando eu não estiver fazendo nada aqui Em casa Vou ficar sentada aqui, meu amor Nessa varanda aqui Só falando a maladeia dos outros Eu já me imagino aqui, ó Com as colegas Ali sentada Tomando uma cervejinha Um litrão gelada Falando tanta coisa Falando de homem Falando mal de quem passa na estrada Ah, meu maria Gente, uma casa assim na rosa Com uma varanda É necessário Tem que ter Aí já comecei o ano Levando fundo e babou aqui Inventou de fazer esse negócio Tal, blá, blá Amei Aí o que acontece Me inventou de comprar umas bicas Agora, bica Pra quem não sabe o que é bica, gente É só botar aí no Google Tá, querida? É que bota tipo assim Nas laterais, ó Assim, ó Pra não ficar molhando Pra não cair água E não ficar molhando tudo assim Molhando as paredes e tal Aí a bica deu boca de 2100 Feliz ano novo Gente, agora a varandinha de bagulho Não ficou gostosa, menina Ficou, viu? Delicinha, olha Gostou, hein? Agora depois eu vou pintar aqui Vou trocar essa pinta que tá feia já Lilás Da mesma cor Ou seja, alguma outra cor Pra pintar ela toda Não sei nem o que eu boto aqui De tinta Uma cor Que fica bacana Quer dizer que a dona da casa gosta, né? Que a dona sua dona da casa É a dona do sétimo Não sei o que cor eu pinto Aqui já foi pintado de amarelo Lembra da casa amarela? Amarelo Amarelo é lindo Em roça, sim Destaca bastante Lilás agora, né? O verde Já foi verde Meu Deus Foi triste A verde tem balada Você lembra? Deus Olha quem amava Mas eu quero botar uma outra cor agora Não sei Uma cor que eu boto aqui Uma cor que encaixa Eu vou botar uma cor que eu boto aqui